Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo que vocês sempre gostaram bastante aqui no canal Que é basicamente fazendo algumas perguntinhas para o Akinator Hoje nós vamos ver se o Akinator descobre em quem estamos pensando Pra quem não sabe, o Akinator é um gênio da lâmpada Que é conhecido por sempre descobrir em quem a gente tá pensando Então, por exemplo, se você entrar no Akinator e começar a pensar na sua mãe Pera, eu vou pensar na minha mãe E começar a responder as perguntas dele, ele vai descobrir E ele vai falar que você está pensando na sua mãe É bizarro, pra quem não conhece, fica aí no vídeo que vocês vão entender como é que funciona o Akinator, fechou? Então, antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí embaixo Esse vídeo tendo muito like, eu continuo com essa série de Akinator aqui pra vocês, tá bom? Então deixa bastante like pra eu saber que vocês estão gostando E se inscreve no canal também pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, sem exceção Então corre, se inscreve no canal pra você não perder nada E se você já perdeu, entra aí no canal, faz uma barata na Brana Mariana Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de nada, fechou? Então, enfim, chega de enrolação Vocês já estão vendo aí na tela de vocês agora o Akinator, entendeu? Ele já tá até com uma primeira pergunta aqui E a primeira coisa que eu vou pensar, o primeiro personagem que eu vou pensar Eu acho que não vai ser uma pessoa real Eu acho que eu vou bugar um pouco a cabeça do Akinator se eu perguntar algum personagem Algum mob do Minecraft, o que vocês acham? Relaxa, é só uma dúvida aleatória As próximas perguntas eu vou tentar pensar em personagens reais, da vida real Será que ele conhece personagens de jogos? O Minecraft é um jogo muito popular, né? Muita gente joga aí e tudo mais Pode ser que ele conheça, né? Vamos ver se ele conhece o Creeper, tá? Tem muitos mobs aí no Minecraft, mas vamos ver se ele sabe qual que é o Creeper Eu vou pensar no Creeper agora, vou responder ele sem falar nada, sem escrever E vamos ver se ele vai saber que eu tô pensando no Creeper, ó Seu personagem é uma garota? Não sei, eu não sei realmente O seu personagem usa uma máscara branca? Não, né? O Creeper não usa uma máscara branca Seu personagem usa roupas de mulher? Não, o Creeper nem usa roupas Seu personagem usa roupa? Não, foi exatamente o que eu acabei de falar Seu personagem tem a forma de um animal? Na verdade, não, né? O Creeper nem animal é Não sei nem que animal se assemelharia mais ao Creeper Seu personagem tem pernas? É... Tem Tem, tem, tem os pezinhos lá O seu personagem é do bem? Não O Creeper com certeza não é do bem Seu personagem tem dois olhos? Sim, o Creeper tem dois olhos Seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não Minecraft não é jogo de terror, não Seu personagem é do jogo Minecraft? Meu Deus Mas se eu responder isso, vai ficar na cara Sim, faz parte do jogo Minecraft Seu personagem tem poder de teletransporte? Não O seu personagem é verde? Ah, não Aí já era Aí já era, sim, é verde Seu personagem explode os outros? Sim, também explode Ah, pronto Descobriu Ele falou Eu acho que é Creeper Acertou aqui, Neido Acertou Ai, vamos fazer o seguinte Vamos pensar em alguém mais difícil agora Dessa vez eu vou pensar no meu irmão mais novo, tá? Vamos ver se o Akinator vai descobrir Vamos lá Seu personagem é de Naruto? Não Seu personagem é do gênero masculino? Sim Seu personagem é um youtuber? Não, pelo que eu saiba não Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Sim Seu personagem te conhece? Sim, bastante Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Tiago tem apenas 15 anos de idade Seu personagem mora na mesma casa que você? Não mais, né? Ele morava, mas eu saí de casa Então ele não mora mais na mesma casa do que eu Seu personagem está afim de você? Não Seu personagem é seu primo? Não Chega perto, mas não é meu primo, não Seu personagem é da sua família? Sim Seu personagem tem quatro patas? Não Ele não tem quatro patas Eu acho que não Isso aqui não é pata Não, não, não Seu personagem é mais novo que você? Sim Seu personagem e você são filhos dos mesmos pais? Ah, agora pronto, pô Ah, sim, somos Seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não Seu personagem mora com seus pais? Mora Ele ainda mora com meus pais Seu personagem faz parte de um jogo para celular? Não Meu irmão não faz parte de jogo nenhum Seu personagem e você são filhos da mesma mãe? Sim Seu personagem gosta de ketchup? É... Sim Seu personagem tem a mesma idade que você? Não Seu personagem faz parte de um jogo de videogame? Não, ele não faz parte de jogo nenhum Eu já falei O seu irmão É... O Akinator acertou de novo É naquela pergunta lá Se faz parte da mesma mãe Tem a mesma mãe, o mesmo pai Já ia acertar de qualquer jeito Não tem como errar mais Vamos para um próximo personagem aqui Dessa vez eu vou ver se o Akinator descobre quem é o Pica-Pau É, o Pica-Pau é o desenho animado que eu mais gostava, sabe? Então, eu acho que eu vou ver se ele conhece o Pica-Pau Seu personagem é de Naruto? Hum... não Inclusive ele sempre começa a perguntar a mesma coisa Estranho Seu personagem tem cabelos? Sim São penas, né? Mas são cabelos também Seu personagem é brasileiro? Eu acho que não Seu personagem tem cabelos pretos? Não É vermelho Ou é azul? Não, acho que é vermelho mesmo Seu personagem é uma menina? Não Seu personagem tem poderes? Também não Mas ele consegue voar Seu personagem é real? Não Na verdade existe um Pica-Pau na vida real Que é um passarinho Mas o meu personagem mesmo Do desenho animado não é real Seu personagem tem a forma de um animal? Sim Seu personagem é de um jogo? Não Seu personagem é uma ave? Sim Seu personagem tem cabelos vermelhos? Sim Seu personagem está relacionado com árvore? Meu Deus Sim Eu acho Pica-Pau Meu Deus Ele descobriu o Pica-Pau, véi Que saudade Caraca Ele descobriu que é o Pica-Pau Cara, o Aquinito é bizarro O Aquinito realmente é bizarro Não tô acreditando, véi Ele descobre tudo Calma, calma Deixa eu tentar Deixa eu tentar um outro aqui Que eu acho que ele vai descobrir não Ó, o próximo personagem que eu vou procurar É simplesmente o Bob Esponja Vamos ver se ele vai descobrir Eu tentei falar até baixo Pra ver se ele não escuta Porque vai que é um microfone que escuta E ele só descobre o que a gente tá falando, né? Então vamos lá Seu personagem tem cabelo? Não Seu personagem é do jogo Minecraft? Não Seu personagem é um animal? Eu acho que sim, né? Porque existe esponja no mar Então eu vou colocar aqui sim O seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não Seu personagem é de um jogo? Não Tem nada a ver com o jogo Seu personagem é de um desenho animado? Agora tá começando a ficar mais certo Seu personagem anda sobre duas pernas? Sim Seu personagem tem bico? Eu acho que não Seu personagem é pequeno? É... Depende Eu vou colocar aqui Provavelmente sim O seu personagem usa roupa? Sim Inclusive ele tá praticamente sempre usando a mesma roupa Seu personagem é um rato? É... Não Tem nada a ver com rato Seu personagem é um gato? Não Seu personagem está relacionado a água? Tá começando a caminhar pro lado certo Seu personagem tem um irmão ou uma irmã? Sinceramente Eu não sei, velho Eu acho que não Mas eu vou colocar provavelmente não Seu personagem é irmã do personagem principal? Não Na verdade ele é o personagem principal O seu personagem mora no fundo do mar? Ai meu Deus, ele tá descobrindo O seu personagem é uma lula? Não Inclusive ele é vizinho de uma lula Seu personagem é quadrado? Meu Deus Sim Seu personagem mora em São Paulo? Não sei Seu personagem tem MSN? Meu Deus Nem existe MSN mais eu acho Sei lá, não Seu personagem mora no abacaxi? Ah pronto Já deve ser descoberto Sim Seu personagem já cantou em seu país? Não, não sei Seu personagem tem mais de 100 mil anos? Não Que isso? Seu personagem ficou famoso graças à internet? Não Seu personagem tem um bicho de estimação? Eu confesso que eu não sei Eu acho que não Mas eu vou falar que não sei Ah meu Deus Eu acho que Bob Esponja Ele descobriu de novo, galera De novo Ó, sinceramente Eu acho que eu tô pegando muito leve com o Akinator Eu acho que eu vou começar a fazer uma pergunta mais difícil Eu vou pensar agora na minha filha adotiva Exatamente Eu vou pensar na Lívia, né? Na minha filha adotiva Como vocês conhecem ela Então, vamos ver se a Akinator descobre que eu tô pensando nela Vamos lá Primeira pergunta Seu personagem tem cabelo? Sim Seu personagem tem bigode? Não Seu personagem é uma garota? Ó, sim Seu personagem existe na vida real? Sim Seu personagem tem um canal de jogos? Hum, não Seu personagem mora no Brasil? Sim Seu personagem é um youtuber? Não Seu personagem te conhece? Conhece, claro É minha filha adotiva, né? Seu personagem é da sua família? É, considerando que a minha filha é adotiva Ela é da minha família Seu personagem tem mais de 24 anos? Não A Lívia tem apenas 3 aninhos de idade Seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não mesmo Seu personagem e você são filhos da mesma mãe? Não O seu personagem é filho de sua tia ou tio? Também não O seu personagem tem a forma de um animal? Não O seu personagem é mais velho que você? Também não Se eu falei que ela é mais nova, ela não é mais velha O seu personagem usa roupas masculinas? Não O seu personagem está relacionado com maternidade? Não sei, eu acho que não O seu personagem usa fones de ouvido? Não, acho que não O seu personagem tem a sua idade? Eu já falei que não O seu personagem e você são filhos dos mesmos pais? Eu também já falei que não O seu personagem fala com você? Sim, fala bastante inclusive O seu personagem gosta de espaguete? Meu Deus, pergunta aleatória Sim, acho que sim Ah, meu Deus Ele descobriu Eu acho que é a sua filha Ele só errou o seguinte Ele não falou Eu acho que é a sua filha adotiva Mas enfim Eu considero que ele acertou Mas ao mesmo tempo ele errou Não sei O que vocês acham, galera? Comenta aí embaixo O Akinator nessa última pergunta Acertou ou errou? Eu também estou meio na dúvida aqui Mas enfim Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou aqui até o final Comenta assim Quero outro vídeo de Akinator Vou tentar dar um coração Em todo mundo que comentar essa frase Fechou? Então é isso, galera Tamo junto Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Deixa bastante like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue no Instagram também Que é arroba Brenner E é isso Então Um beijo E tchau E tchau